Sovar a massa pode ser um obstáculo para quem quer começar a fazer pão, mas eu vou te provar que é bem simples. A sova serve para alinhar a rede de glúten que se forma quando a gente mistura água com farinha. Existem diversos métodos de sova, o que eu acho mais simples é segurar com uma mão e empurrar com a base da palma da outra mão. Dobra de volta ao ponto inicial, vira a emenda para cima e recomeça. Não precisa rasgar a massa e nem colocar força. O tempo depende muito da sua velocidade, geralmente de 5 a 10 minutos é o suficiente. A massa sovada fica bem mais lisa, brilhante e extensível, ou seja, a gente consegue esticar sem rasgar. Isso é o que chamamos de ponto de véu. Um descanso de 5 minutos é um truque incrível para conseguir uma boa sova. Misturou os ingredientes? Espera 5 minutos antes de começar. A massa ficou dura ou está rasgando? Espera 5 minutos. Cansou de sovar? Espera 5 minutos. Você também consegue sovar na batedeira planetária, usando o gancho. Só precisa controlar a temperatura para não esquentar demais a massa. Esse vídeo tem um patrocínio da Flashman, há 90 anos crescendo com você.